Libra, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua natureza agradável e sua disponibilidade vão fazer com que os outros queiram imitar você, aproveite-se disso, se você não deixar que fatores externos o desestabilizem, você vai manter seus níveis de energia, mantenha o rumo, humor, você só poderá contar com você mesmo para manter o ritmo que começou, leve-o lentamente, amor, você vai ser melhor em relações platônicas do que no amor porque o envolvimento emocional faz você se sentir desconfortável, você vai naturalmente pensar em rever seus ideais, dinheiro, alguns compromissos muito duvidosos estão sendo tecidos em torno de você, estude as propostas bem de perto, trabalho, suas ações vão ser precisas e bem pensadas, mas cuidado para não ter acidentes, tenha um bom dia Libra, até amanhã.